Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantivo. Finalmente chegou o dia da gente gravar um vídeo operacional ilustrando um dos episódios mais assistidos do canal, onde eu falo sobre gols em odds asiáticas. Pois é, a gente tá passando do episódio 80, 81, 82, enfim, eu não sei em que ordem que eu vou soltar esse vídeo aqui porque eu tô enfileirando tudo, mas o episódio 9 eu gravei no mês de janeiro, foi o primeiro mês do canal. Então realmente é um vídeo muito bacana pra quem gosta de trabalhar com overgoal, tá? Então um resumão, assim, até pra não ficar enrolando muito, porque eu tenho pouco tempo aqui agora pra gravar esse comecinho do vídeo, é o seguinte, pra quem entra ali naqueles jogos pra meio gol, pegando uma odd que não vale nada, é difícil ser lucrativo com odd baixíssima. E ao mesmo tempo você entrar ali pra mais do que meio, entrar pra um e meio, ou seja, pra dois gols, já dá aquele medinho. Então o que que tem no meio termo disso? O que que tem entre um meio gol com odd muito baixa e uma odd alta, mas precisando de dois gols? Tem justamente o gol em odds asiáticas. É algo pouco difundido, mas eu acho que é muito interessante pra quem gosta de trabalhar com gol, tá? Então aqui a gente tá no intervalo, eu tô vendo aqui Atlético Goianiense e Bahia, e quero falar um pouquinho sobre contexto, né? Então o ano inteiro eu venho falando, galera, presta atenção no contexto. Claro que números são importantes, tem muita coisa que é importante, ferramentas extras são importantes, então eu utilizo o Corner Pro pra fazer as minhas análises ao vivo. Então aqui é o seguinte, é só pra gente se localizar. Primeiro, quando você vai trabalhar com overgol em jogo que tem, que já teve muitos gols, por exemplo, seleção brasileira feminina, você entra lá, parece placar de basquete de tanto gol, a casa não vai facilitar a sua vida, então você não vai conseguir entrar nem pra meio gol, você já vai ter que entrar pra dois, três gols, e fica um negócio meio perigoso, tá? Então o que eu acho, assim, uma oportunidade? Justamente o que eu encontrei aqui agora. É certeza que vai bater? Não. Mas é certeza de um jogo muito bom pra gente acompanhar e ir trocando ideia. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente encontra um jogo muito bom, mas com pouquíssimos gols, ou sem nenhum gol, como é o caso, a casa começa a liberar mais cedo essa linha, porque ela vai fazer uma leitura, assim, de hum, esse jogo acho que não vai sair gol, não. Mas aí o que vai fazer diferença é justamente a sua leitura, a sua análise, a sua confiança, sempre sem ficar dependendo dos outros, como eu falo muito aqui no canal também. Bom, o Atlético Goianiense tá jogando em casa, tá um jogo muito laicar, muito disputado, aquele jogo que você não sabe quem vai marcar, quem vai ganhar, totalmente laicar. Mas o contexto é daquele que eu gosto bastante, briga de desesperados, tá? Então o Atlético Goianiense, ele enfrentou o Juventude na rodada passada, ficou um a um. Então o Atlético Goianiense perdeu a oportunidade de pegar um elevador e subir na tabela, continuou lá embaixo. E o Bahia enfrentou o Grêmio e ganhou do Grêmio, beleza. A gente tá falando de quatro times e desses quatro times, dois estão fora da zona de rebaixamento e dois estão dentro. Então a gente tá falando aí de quatro times dentro desse bolinho dos desesperados. Então o Bahia saiu do Z4, deu aquela respirada, tá confiante, é o visitante, beleza. O Atlético Goianiense perdeu a oportunidade de pegar um elevador e os dois são justamente os dois times fora do Z4. Então os dois querem pegar um elevador e sair dessa região extremamente perigosa na tabela. Principalmente na reta final do campeonato, tá? Então eu tô assistindo no Premiere, tô acompanhando no Corner Pro, então assim, a tendência pra sair gol aqui é muito alta. Mas quantos gols? Isso não tem como saber. Então é aquele jogo que, na minha operação padrão, eu não faria nada. A minha confiança tá sempre nos escanteios. Então assim, no curso escantevo eu até ensino uma técnica que é a única que eu olho assim e falo Bom, vou trabalhar com gol nessa partida aqui, mas aí lá eu explico como é que funciona essa técnica. Quem é aluno já tá ligado. Quem não é ainda, quando chegar lá, vai conferir aí uma das técnicas que eu jamais vou trazer aqui para o canal, tá? Então o que eu gosto de fazer nesse tipo de situação? Espero a volta para o segundo tempo e vejo se esse segundo tempo tá voltando tão bom, ou melhor, claro, como terminou o primeiro tempo. Porque não adianta nada se a partida voltar uma porcaria. Ela tem que voltar boa, pegado. Então é um jogo que tá super disputado, a tendência é que volte disputado. Ah, e se um dos times voltar pressionando muito? Beleza também, tá? Então como eu disse, previsão de gols? Sim. Quantos? Impossível saber, não tem como a gente imaginar isso, tá? Mas o gol em ódio asiática é justamente esse que oferece o reembolso. Então aqui eu quero gravar um exemplo simples de fazer uma entrada e mostrar para você assim. Saiu um gol. Não saiu mais nenhum depois. Beleza, o dinheiro é reembolsado. Saiu um gol, tamo no reembolso, depois sai mais um. Aí sim é dinheiro no bolso, tá? Então é o tipo de gol em ódio asiática no mercado ao vivo. Claro que tem pré-live também, mas aí eu recomendo você assistir o episódio número 9 para ver ali as várias possibilidades. Então aqui, antes que a gente perca tempo, já vai voltar o segundo tempo aqui do jogo, a gente vai trocando ideia daquele jeito que eu sempre faço. Isso aí acho que fica muito mais interessante do que falar, 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 rabiscar na tela aqui. E vamos ver o que acontece. Beleza? Se Deus quiser, a gente consegue mais de um golzinho. Mas um vai ser totalmente suficiente para demonstrar esse lance do reembolso, que muita gente fala, ah, reembolso é só em escanteio? Não. Em handicap também tem reembolso, inclusive. Tá? Aos poucos eu vou trazendo no canal esses exemplos. Lembrando que eu, se fosse escolher aqui, ia ficar quietinho, de boa, torcer para a partida continuar pegado, daquele jeito, até o finalzinho. E lá no final eu entraria para escanteio. Beleza? Mas para quem trabalha com gol, o ideal é tomar uma decisão muito antes disso. Beleza? Então, vamos para o jogo. Aí a gente vai trocando uma ideia, como sempre. Vamos lá, então. A partida passou aqui dos 50 minutos já. Então, show de bola entre 45 e 50 minutos. Já é tempo suficiente para a gente conseguir identificar se o time voltou, né? Com toda aquela vontade que a gente imaginava e tudo mais. Então, aqui, sinceramente, eu não sabia qual dos times poderia voltar com todo esse ímpeto. No caso, quem voltou com tudo aqui foi o Atlético Goianiense. Beleza? Mas, para a gente aqui, pouco importa, porque eu não estou falando de quem vai ganhar a partida, eu não estou falando sobre handicap e nem nada do tipo. A gente está falando aqui, nesse vídeo especificamente, exclusivamente sobre gol asiático, tá? Então, é... Bom, eu estou gravando com o microfone do foninho, né? Do telefone. Então, acho que a barulheira de fundo aqui vai continuar. Mas vamos lá. Então, aqui é o seguinte. A gente está ao 52, beleza, assim. Tem muito tempo ainda até o final do jogo, né? Tem muita partida para rolar. Então, quem trabalha com gol aqui, chega aqui e fala, ah, vai sair meio gol. E vem aqui e faz uma entrada, né? Então, por exemplo, aqui, ó. 1.44. Então, não é uma odd de valor. Muita gente já sabe disso. É uma odd muito baixa. É difícil ser lucrativo com odd baixa. E etc. Então, o que existe de mais interessante do que esse meio gol com tanto tempo, assim, faz mais sentido, pelo menos para mim, trabalhar com o gol asiático, tá? Lembrando, não é a minha praia. Mas, para quem gosta de trabalhar com gols, né? Fica a dica aí, tá? Então, aqui, em odds asiáticas, a gente também tem gols, tá? Então, aqui, ó, gols, né? No caso, gols asiáticos. Assim que a gente fala. Então, para sair mais D1, está pagando 2.2. Olha que interessante. Para sair meio gol, ou seja, se sair um gol, você coloca o dinheiro no bolso, a odd é muito baixa. Mas, se você entrar aqui no mais D1, está pagando 2.2. Por que essa diferença? Porque aqui, caso saia 1, você tem o dinheiro reembolsado. Você não tem o green. Tá? Mas, caso saiam 2 gols, aí você coloca uma odd desse tamanho aqui no bolso. É mais difícil? É mais difícil, sim. Mas a odd é muito mais interessante. Então, ao invés de ir atrás de uma odd baixa como essa, eu prefiro ficar numa situação dessa aqui. Como eu já demonstrei em várias operações aqui no canal, enfim, claro, sempre trabalhando com escanteios. Mas o foco aqui é mostrar um pouquinho também para quem gosta de trabalhar com gol, beleza? Então, a galera aí que vai em meio gol, a seco assim, pô, não vai em odd baixinha, não. Se for assim, é dupla partida, faz alguma coisa, mas vai atrás de odds melhores, tá? Então, aqui eu vou fazer uma entrada nesse mais de um, para a gente trabalhar sempre com um exemplo operacional na prática. A gente vai tentar essa odd 2.3, tá? E aí, conforme a partida for desenrolando, a gente vai trocando uma ideia, vendo aí o que precisa acontecer e etc. E aí fica tudo mais tranquilo, tá? Mas não tem muito segredo, não, tá? Realmente não tem muito segredo. O contexto da partida eu já falei e repeti aí no começo do vídeo. Não preciso ficar batendo em cima dessa tecla aqui. É um jogo que está muito bom, eu estou assistindo pela TV aqui, tá? Muito boa a partida, muitos chutes. É verdade que falta o pessoal colocar o pé na forma, mas eu acredito que em algum momento aqui, alguém vai colocar, porque é um jogo que não interessa o empate para ninguém aqui, tá? Então, pode ser aquela situação de um time fazer um gol e abdicar do jogo, não querer mais jogar? Pode ser. Se isso acontecer, paciência, a gente fica no reembolso. Mas pode acontecer também num time fazer um gol, a partida ficar mais aberta, porque o outro time vai fazer de tudo para pelo menos empatar, já que ele não poderia nem sonhar em perder nessa partida aqui. E ele pode conseguir mais um gol, então ficaria, por exemplo, um a um. A gente teria dois gols na partida, venceríamos aqui. Assim como esse time pode ficar pressionando, correndo atrás do empate, etc. E o time que está ganhando vai ter muito campo aí para aplicar contra-ataque e pode querer justamente liquidar a partida fazendo mais um gol, tá? Então, a ideia é essa, né? Fuja de odds baixinhas, estude um pouco mais, escolha melhor as partidas. Então, nesse caso aqui, a gente está aos 55 minutos ainda, uma odd bem grande. É fácil? Não, não é fácil. Mas quantas vezes você já viu aí sair dois gols em seguida, sair um gol no meio do tempo e um gol lá no finalzinho, etc, etc. Isso acontece com uma certa frequência, principalmente em partidas onde exista um contexto realmente interessante, não algo que você está forçando ali, como eu digo, você fica querendo encontrar jogo bom onde não tem. Então, aqui existe um contexto, os números estão ótimos, eu estou assistindo a partida e a odd está muito interessante. Então, é a relação tempo e odd, é assim que eu falo, né? Então, tem muito tempo para pelo menos a gente ficar no 0x0. E quem sabe colocar o dinheiro no bolso, tá? Então, aqui não importa o momento que saia o gol ou os gols, pode ser que a gente sofra aqui até os 90 minutos e de repente sai dois gols lá no finalzinho, beleza. Pode ser que no último lance da partida seja um golzinho só, beleza. A gente fica pelo reembolso também, fica uma amostra aqui do que é o gol asiático, tá? Então, resumindo, é isso, né? E aí a gente tem mais duas operações dentro do gol asiático, que seria aí 1,25 e 1,75. Mas o vídeo ficaria muito longo, isso eu expliquei no vídeo sobre gols asiáticos. Tem uma tabelinha para você colar também. Eu recomendo você assistir o vídeo, baixar a tabelinha. Enquanto você está no começo, é muito difícil decorar esses números envolvendo handicap e coisa do tipo. Eu também não decorava no começo, tá? Mas, conforme o tempo passa, você vai assimilando, vai decorando, porque você acaba aplicando com maior frequência aquilo que faz mais sentido para você, tá? Então, fica realmente automático aí para a gente lembrar, né? Ó, nesse momento aqui, pênalti. Mais uma vez aí, a gente fazendo uma captação aqui, um jogo muito bom. Deus sempre colocando a mão aqui em nossas operações. Vamos torcer para que saia um gol. Se for da vontade de Deus, vai sair para a honra e glória dele, nunca a nossa. E se não sair, não tem problema. Não tem problema, de verdade. Por quê? Porque a gente está aos 58 minutos ainda. A gente tem aí, o quê? Mais uns 35 minutos de partida, talvez? Bem provável, né? Bem provável. Então, assim, como eu sempre falo brincando aqui no canal, brasileiro gosta de um acréscimo, né? Então, quando eu falo isso, é geralmente no sentido de... Europeu gosta de dar aí 3 minutinhos de acréscimo, às vezes 4. No Brasil, é quase que protocolar 5 minutos de acréscimo. Então, vez ou outra, a gente vê 6, 7, 8. Ontem teve jogo aí da série B, de bola. Jogo com 10 minutos de acréscimo. Então, quando eu falo isso, é justamente para você ter em mente que no futebol nacional, no segundo tempo, você vai ter ali 5 minutinhos, tá? Ó, agora gol. Show de bola, né? Maravilha. Então, no Brasil, você costuma ter esses 5 minutos. Por que que eu falo isso? Porque quando você olha para o relógio aqui agora, é que, enfim, daqui a pouco vai chegar nos 60, né? Se tivesse aos 60 aqui, eu pensaria assim, poxa vida, dos 60 para os 90, 30 minutos. Mais 5, porque brasileiro gosta de um acréscimo. 35 minutos. Ou seja, você tem essa margem a mais, né? Então, se você fala, pô, 35 minutos, pelo menos para o dinheiro voltar, né? Fica algo confortável, vamos falar assim. Eu não gosto da palavra fácil, eu não gosto da palavra previsão, gosto de probabilidade, enfim. Então, aqui existia uma probabilidade muito grande, né? De sair pelo menos um gol. Já saiu. Quem voltou com tudo aqui foi o Atlético Goianiense, conforme eu já vinha falando desde o início do vídeo. Então, maravilha. Mas aqui a gente não está falando de handicap, nada. A gente está em gol aqui, tranquilinho, né? Pé no chão. E aí, por fim, para a galera que gosta de encerrar, né? Poderia encerrar aqui pegando, por exemplo, 736 reais. Seria mais ou menos como você está operando com odd 1.7, vamos falar assim, né? Tem gente que pode até trabalhar com esse tipo de estratégia aí, né? Encerrando se estiver pagando o equivalente a X. Esse X, no caso aqui, seria o equivalente a 1.7. Por quê? Porque a odd principal, a odd meta que eu coloquei aqui é 2.3, né? Então, aqui, show de bola. Eu não vou fazer nada. Eu não vou forçar a barra. Não vou fazer outra operação. Então, assim, quem for mais ousado, né? Chega aqui e já coloca dinheiro em mais meio gol. E aí, já está protegido em uma e vai na outra e etc, etc. Então, aqui, a ideia do vídeo é simplesmente mostrar como funciona esse lance de gol. Gol asiático. Como assim gol asiático? Simples assim, né? Se terminar assim a partida, meu dinheiro vai ser reembolsado. Como sempre, eu não vou encerrar a aposta. Eu não vou encerrar a aposta. Eu jamais encerro uma aposta. Respeito quem encerra, mas não é a minha praia. Beleza? E aqui a gente vai acompanhar, tá? Eu vou dar um pause e aí eu volto. Assim que acontecer alguma coisa aí de mais relevante. Aqui, só pra fim de comparação, você pôde perceber a minutagem que a gente entrou ali, né? Por volta dos 50, 55 minutos aproximadamente. E a gente conseguiu uma odd alta. Por quê? Porque era um jogo que estava sem gols. Então a casa entendeu assim, vixi, esse mundaréu aí de perna de pau não vai virar é nada, tá? Em contrapartida, tá rolando uma outra partida aqui, ó. Racing e Lanús. É uma partida que já teve três gols. A gente tá aqui indo pros 51 minutos. Olha quanto que tá sendo oferecido aqui pra gol asiático. Então a partida teve três, entraria aqui pra mais D. Então, número quatro, né? Então, olha isso. Ou seja, se sair o quarto, é reembolso. Só com o quinto, que seria aí, dinheiro no bolso. Então aqui fica uma situação mais complicada. Porque é praticamente a mesma minutagem que a gente estava na outra partida. Onde eu vi realmente uma oportunidade. E aqui já começa a ficar meio cilada. Porque, poxa vida, né? Aqui a odd tá baixa pra ficar no reembolso. Então é muito importante, com o tempo, pegar essa experiência, dominar essa relação tempo e odd. Isso é fundamental no mercado, independente se você trabalha com gol, com escanteio, com handicap, com o que for. Então isso sempre é muito importante. Então quando a gente entrou, olha o tempo que a gente tinha, pelo menos pra ficar no reembolso. E olha a odd que a gente pegou. 2.3. Olha a diferença aqui. 1.5 pra ficar no reembolso. Tá? Então isso aqui é o mesmo tipo de operação. Ou seja, se sair mais um gol, fica no reembolso. Mas é um exemplo claro de relação tempo e odd. Injusta não é a melhor palavra. Vamos chamar de desinteressante. Isso aqui não faz muito sentido, certo? Então quis registrar aqui, a fim de contribuir aí pra galera que gosta de trabalhar com gol. Beleza? 70 minutos de jogo aqui. Gol do Bahia. Então o Bahia conseguiu empate. Então é bem aquilo que a gente vem tratando desde o começo do vídeo. Existia uma probabilidade muito alta de sair pelo menos um golzinho. Esse golzinho saiu. A gente ficou no reembolso. E a partir daquele momento, o que era muito provável que acontecesse? É fácil falar depois, tá? Mas eu quero fazer uma análise com você aqui. Seria muito normal ou que o Bahia pressionasse demais buscando esse empate. Ok, é um pensamento absolutamente comum. Mas também seria muito normal se o Atlético Goianiense colocasse aí o regulamento embaixo do braço e abdicasse do jogo, tá? Esses comportamentos completamente distintos, né? Qualquer um dos dois poderia acontecer. E o que aconteceu aqui? Uma coisa ou outra? Na verdade, aconteceu as duas. O Atlético Goianiense tirou o pé, parou de atacar, começou a segurar. Com isso, ele acabou ficando o quê? Jogando no campo dele. E o Bahia em cima, querendo então o empate. Então, uma coisa ou outra resultou aí nas duas coisas acontecendo, na verdade, tá? Então é um raciocínio que você faz indo para um lado. Aí você pega o seu raciocínio, vai para o outro. E de repente o que acontece é o melhor dos mundos. Que é o quê? As duas coisas. Por quê? Se o Atlético Goianiense abdicasse do jogo, mas o Bahia não atacasse, não ia virar nada. O jogo ia ter morrido. Certo? Então não seria nada interessante para nós aqui. Beleza? Então aqui, ó, minhas apostas resolvidas. Então, show de bola. Essas outras aqui é tudo de ontem. Inclusive, episódio 81, né? A gente fez aí 1.000 para 3.300. Aqui foi reembolso. Aqui foi 1.000 para 2.000. Aqui foi 1.000 para 2.25. Mas a pauta desse vídeo era exclusivamente a gente falar, então, sobre gols asiáticos. Beleza? Então é isso. Mais uma vez, Deus, muito obrigado por abençoar as nossas operações. Nossas quando eu digo porque as minhas operações são de vocês também, que estão acompanhando, assistindo, torcendo, interagindo, aprendendo, evoluindo. E o meu desejo de coração é que Deus também abençoe sempre as suas operações, a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta aí, tá? E Deus em primeiro lugar sempre. Aqui a gente poderia ficar sofrendo até os 90 minutos, etc, etc. Com 70 minutos aqui, a gente já obteve um green. Um green que, no caso, aqui pagou 1.300 reais, mas o dinheiro é muito subjetivo para cada um, o que é muito, o que é pouco. Mas o que vale de fato aqui é uma análise muito bem fundamentada antes, uma entrada consciente, uma análise bem feita durante a partida, depois da entrada, né? O que pode acontecer aqui, o que pode acontecer ali. E o mais importante de tudo, no final das contas, é justamente a ode. É isso que eu falo para todo mundo, para de olhar para o dinheiro dos outros. Se eu opero com 1.000, você opera com 100, ou com 10, ou com 1 real, não tem problema. Se você souber analisar, evoluir, se capacitar, você consegue ir atrás de odds interessantes. Então, se eu fiz aqui 1.000 para 2.300, beleza, você faria aí de 10 para 23, de 1 para 2.30, enfim. Tá certo? O importante é isso, saber trabalhar com odds de valor para conseguir identificar oportunidades como essa no mercado e realmente levar a coisa a sério e não naquele clima de boteco, beleza? É assim que eu gosto de falar. A gente tem que levar a coisa realmente como um trabalho, tá? Basicamente é isso. O que eu tenho para dizer para você é o que eu falo sempre aqui. Na descrição tem todos os links aí dos meus trabalhos. Então, se você quiser dominar o Corner Pro, que é fundamental nas minhas operações aqui. Então, antes de começar a gravação, eu dei uma olhadinha nele aqui, beleza? Certifiquei tudo. Então, dá uma olhada lá na prévia do curso, se te interessar, se fizer sentido, vem aprender, vem dominar essa ferramenta, porque é muito importante, seja você que trabalha com escanteio, seja você que trabalha com handicap, seja você que trabalha com gol, é uma ferramenta excelente, tá? Então, apesar do nome Corner, que seria escanteio, é uma ferramenta que ajuda em todos os sentidos aí do futebol, tá? Principalmente no mercado ao vivo, claro, com muita coisa também para quem gosta do mercado de pré-live, palpites, etc. Enfim, no curso eu explico absolutamente tudo aí de bom e do melhor de todos os recursos que a plataforma oferece, beleza? Na descrição tem também o link para você experimentar a plataforma durante 48 horas e ver aí se o seu fuçômetro está em dia, então, de repente, você consegue aí fuçar em alguma coisa, tá? A única coisa que eu tenho para dizer é que o Corner Pro é muito além de ficar olhando gráficos somente, beleza? E, por fim, e claro, né, um dos grandes recursos do Corner Pro também é a criação de robôs, então, só no módulo de criação de robôs eu tenho ali mais de 10 aulas, então, a coisa é um pouquinho mais complexa do que o pessoal imagina, então, eu fiz um passo a passo ali, super bem ilustrado, todos os vídeos muito bem explicados, enfim, para quem já conhece o meu trabalho, sabe do que eu estou falando. E, por fim, o curso escantevo para você dominar o mercado de trade esportivo em escanteios, então, lá, todas as coisas que eu sei do mercado, dicas, técnicas, opiniões, estratégia, gestão, técnicas exclusivas que eu jamais vou trazer aqui para o canal, então, nunca fui, nunca serei injusto com meus alunos lá, beleza? Então, link aí, dá uma olhada na prévia, se você achar que o conteúdo programático interessa, se você confiar no meu trabalho, vamos para cima, beleza? Então, basicamente, é isso, eu vou acompanhar aqui a partida até o fim, só para ninguém morrer de curiosidade, né, do que virou essa partida, é claro que eu vou acompanhar aqui também, porque eu amo futebol e futebol nacional, sem palavras, então, eu volto daqui a pouco para a gente encerrar o vídeo junto, beleza? A partida está chegando bem no finalzinho aqui já, 86 minutos e 40, um jogo extremamente equilibrado, reflexo de um contexto que a gente identificou antes, então, o empate aqui não interessa para ninguém, é um jogo completamente laicá, muito equilibrado em posse de bola, em chute no algo, em tudo, 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 então, aqui, a gente vai acompanhar até o finalzinho, só para ver o que que vira, mas, realmente, empate não interessa para ninguém aqui, não, tá? E esse jogo, a casa tirou o mercado de escanteios, no finalzinho da partida aqui, mas tranquilo, né, quando Deus coloca a mão, não tem conversa, então, a gente veio aqui, fazer a captação, de gol asiático, entramos lá atrás, já ficamos no green aí, os 70 minutos, e agora, aqui, nem se a gente quisesse, teria o mercado de escanteios, beleza? Então, vamos acompanhar até o final aqui, porque está um jogão. Sem dúvida, essa é uma partida que a gente teria feito aqui alguma coisa, né, de escanteios no finalzinho aqui, asiático, último canto, alguma coisa para coroar essa partida com um contexto maravilhoso, não é toda hora que aparece um contexto desse, uma partida dessa, é um final que está tendo muito cartão, então, provavelmente, vai ter muito acréscimo aqui, e eu tenho certeza que muita gente já entrou nessa partida aqui para dois cantos, tenho certeza disso, tá? E quem entrou para dois cantos deve ter entrado aqui por volta dos 77, 78 minutos, e um escanteio saiu aos 80. Então, aqui, eu estou na torcida por vocês aí. Ai, meu Deus do céu, nossa. Senhor, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Ai, ai, enfim. Eu estava na torcida aqui, muito forte para vocês aí, que entraram para dois cantos. Olha isso, olha isso! Ai, meu Deus, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Nossa, eu estou gritando, deve estar estourando o áudio no microfone desse foninho horrível aqui. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Para você que entrou para dois cantos nessa partida, eu estava na torcida aqui, muito forte para você, e tenho certeza que você está comemorando aí agora, é isso que importa. Não deu para a gente entrar aqui, se tivesse entrado para o asiático com reembolso, estaríamos comemorando. Não deu para entrar para o último canto, se tivéssemos entrado, estaríamos comemorando. Mas não tem problema, eu estou muito feliz por você que foi nessa partida aqui, para dois cantos. Nossa, é sensacional quando a gente está fazendo isso, né? Está fazendo a captação, está falando aqui, as coisas acontecendo praticamente na mesma hora. É como se Deus viesse e colocasse a mão aqui e falasse, meu, você está torcendo para essa galera, então vamos abençoar essa galera também, vamos abençoar. Deus me usa como um canal de bênção sempre que o Senhor quiser. Eis-me aqui. Meu Deus, sensacional. Vamos acompanhar a partida aqui até terminar. Eu estou sem palavras, literalmente. peço desculpas aí, porque o áudio do microfone deve ter estourado em algum momento aí, mas tem coisa muito mais importante do que esse áudio estourado, né? Vamos comemorar. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Como o futebol é maravilhoso. Como o futebol é maravilhoso. Que me perdoe a galera que torce para o Bahia, claro, né? Não dá para ser injusto. Eu não estou sacaneando nem nada do tipo. Eu estou falando pelo futebol em si. Um jogo pegado, muito contexto. Tudo que a gente esperava aconteceu. Não deu para entrar para esse canteio. Se tivéssemos entrado, teríamos pego. Mas muita gente entrou para dois cantos aí. A gente torcendo e saiu também. E o final da partida com um gol aqui do Atlético Goianiense, mostrando que realmente um contexto forte como esse, o bicho pega mesmo. O bicho pega mesmo. Então, não se trata de eu tirar sarro, nem nada do tipo. Sempre que eu falo aqui, inclusive algo que eu sempre pensei muito a respeito. Pô, como é que eu vou ficar, né? De repente sai uma coisa para um time, uma coisa para o outro. Vamos pensar que eu estou zoando e tal. Não. Para mim, isso aqui é simplesmente um mercado. E por questão de opção, é um mercado nacional, né? Então, claro que envolvem times aí de inscritos, seguidores, enfim. Então, não se trata de zoar aqui, nem de eu torcer para o Atlético Goianiense, nada do tipo, mas é simplesmente para coroar mesmo, né? As maravilhas do futebol, não dos times em si, beleza? Então, o futebol é maravilhoso como um todo. Final de jogo. Terminamos aqui aos 97 minutos. Na verdade, 98 quase. Então, o brasileiro gosta de acréscimo mesmo. Cartão vermelho no finalzinho aqui. E antes que saia da tela, né? Deus, como sempre, tem muito mais do que aquilo que a gente pede. A gente precisava de dois gols. Ele trouxe três para nós. A gente não conseguiu operar para canto asiático com reembolso nem último canto. Mas você aí, que foi para dois cantos, aos 77, 78, você esperava também aí dois cantos. E Deus entregou três para você. Eu não tenho palavras. Se você concorda comigo, comente. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e as suas operações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.